Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A importância de manter a limpeza dos aparelhos de ar-condicionado. Belém terá ginásio poliesportivo. Estoque do banco de leite da Santa Casa precisa com urgência de doações. E na entrevista de hoje vamos falar sobre as principais causas de acidentes de trânsito aqui no estado do Pará. Hoje é segunda-feira, 16 de março, o Nazaré Notícias já está no ar. O aparelho de ar-condicionado proporciona conforto principalmente em regiões mais quentes. Em Belém, onde a temperatura média é de 33 graus, fica difícil encontrar um ambiente sem ar-condicionado. Mas para garantir saúde é preciso manter os aparelhos sempre higienizados. Mesmo no período do inverno amazônico, eles não deixam de ser utilizados. Em casa, no carro, no trabalho, o ar-condicionado está sempre ligado. É um alívio para o calor e proporciona conforto, segundo este médico. São até mais aconselháveis que ventiladores, desde que estejam higienizados. O ar-condicionado caseiro, ele forma colônias de fungos, de ácaros, nas colmeias, eles chamam de colmeias. E ali, todo o circuito pode se contaminar. A gente fica na ilusão de que limpar o filtrozinho resolve. Isso é importante para fazer semanalmente. Quando a gente limpa, o filtro não pode estar sujo, ele tem que estar só um pouco empoeirado. Então, se a gente está com esse hábito de ir só quando ele está diminuindo a função dele, a gente está muito errado. Isso está trazendo de volta para o ambiente muita contaminação de fungos, ácaros e de própria poeira. Isso significa também que nós não estamos fazendo um bom cuidado do ambiente, porque ele está fazendo muita poeira no ambiente com a varreção incorreta. O eletrodoméstico se torna um meio de disseminação de doenças sem a devida limpeza. Nos veículos, o filtro do ar deve ser trocado a cada seis meses. O sinal da troca também pode vir ao sentir odores fortes e baixo rendimento do ar. A troca é relativamente fácil. É só você ir no compartimento lá e mudar esse filtro lá. A troca em si é fácil. E nós aconselhamos, junto com a troca do filtro do ar-condicionado, fazer uma higienização, que é a aplicação de um produto químico, que você aplica no carro com o ar-condicionado ligado, que dura em média 15 minutos, que sai matando os árvores, bactérias, que na nossa região é muito propenso, por causa da alta umidade. A higienização do ar-condicionado veicular é rápida e custa em média 120 reais. Nas centrais domésticas, o filtro pode ser retirado e limpo semanalmente. O ar-condicionado é ideal, ou melhor, é o mais indicado para se usar, para quem tem problemas respiratórios e para quem não tem, porque ele climatiza o ambiente. O ideal é você manter entre 24 e 26 graus a temperatura. Por quê? Para o nosso ambiente, se a gente diminui muito mais do que isso, nós vamos criar um choque térmico da sala, climatizada para o ambiente externo. Quando você entra e sai nesse ambiente, você está sujeito a fazer rinite, trazer problemas respiratórios, mesmo para os não pneumopatas. O ar-condicionado é um dos maiores causadores de doenças respiratórias, porque o ar frio resseca a mucosa do nariz, responsável por defender o organismo da entrada de bactérias para o pulmão. Por isso, o médico alerta que pacientes com doenças crônicas devem ter mais cuidado. Quando a gente baixa muito a temperatura, aquilo vai fazer essa temperatura cair de que maneira? Desidratando o ambiente. A gente pode ressecar a mucosa, fazer rachaduras no nariz, sangramento no nariz, simplesmente pela exposição a muito frio. Às vezes as pessoas colocam 16, 16 graus no mínimo do ar-condicionado. Isso, além de ser um gasto operacional maior, faz com que a gente tenha o quê? Um choque térmico. Porque à noite ele vai no banheiro, o banheiro não está climatizado. Então ele tem um choque, ele melhora um pouquinho e volta para o ambiente. E isso aqui faz com que a mucosa toda inche. Ela fica demaciada, fica mais maltratada. E isso aí faz com que ao longo do tempo tenha problemas sérios da respiração. E se o paciente já tem algum problema de respiração, pior. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Em Belém, a previsão é de tempo nublado e com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima deve ser 23 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. Em Sinop, no Mato Grosso, o dia será encoberto e com chuva. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima 28 graus. E em Rio Branco, a terça-feira deverá ser encoberta e com possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima deverá ser 29 graus. Nesta segunda-feira, termina o prazo para o pagamento do Imposto Sob Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, para veículos com as placas de finais 73 e 93. Os veículos que não tiveram multas há dois anos e nem no ano passado terão descontos no pagamento do IPVA que chegam até 15%. A data final para o licenciamento dos veículos junto ao DETRAN é no dia 15 de maio. No portal de serviços da Secretaria da Fazenda, é possível consultar as datas de pagamento, os valores e também fazer opção pela quitação integral ou parcelada, além de emitir o documento de arrecadação estadual. Basta acessar o site www.cefa.pa.gov.br Para a consulta, é necessário ter em mãos o número da placa e do RENAVAN. Se o contribuinte receber notificação de multas de trânsito após o recolhimento em cota única, perderá o desconto. E ainda falando de trânsito, no início da manhã de hoje, um acidente ocorreu na Via Expressa do BRT, aqui em Belém, no cruzamento com a Travessa Lomas Valentina. Na ambulância do SAMU, estava um motorista e mais dois funcionários que acabaram capotando na via. No momento do acidente, não havia nenhum paciente sendo transportado e nenhum dos passageiros ficaram feridos. Segundo o motorista, o veículo capotou porque tentou desviar de um motociclista que trafegava na Travessa Lomas Valentinas. O acidente deixou o trânsito lento na Avenida Almirante Barroso, em um dos horários de pico na cidade. E continuamos a falar de trânsito. Em 2014, 40% dos acidentes de trânsito aqui no Pará foram causados por falta de atenção. Na entrevista de hoje, vamos conversar com Carlos Valente, coordenador do Detran, que vai falar sobre as principais causas de acidentes e as estatísticas aqui no Estado. Quem conversa com ele é Larissa Cristina. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. Principalmente nas duas últimas semanas, nós temos percebido vários acidentes aqui na capital paraense. Valente, isso assusta muito a população. Por isso, é importante a gente esclarecer o que está acontecendo com os nossos condutores. Qual o Detran acredita que é a principal causa desses acidentes? Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Marcos. Lamentavelmente, os dados estatísticos registrados pelo Detran do Pará indicam que quase que 100% dos acidentes ele tem uma causa direta no comportamento do ser humano. Ele motorista, ele motociclista, ele pedestre, ele o agente que está ocasionando esses fatos e que, se nós formos considerar as causas como manobra irregular, como falta de atenção, excesso de velocidade, dirigir sobre efeito de álcool, não respeitar a sinalização, acidentes que poderiam perfeitamente ser evitáveis e que nós não teríamos que estar comentando cada vez mais sobre esses índices que só tendem a crescer. Infelizmente, o que nós observamos agora na chamada da matéria, um acidente envolvendo uma ambulância, Marcos, ela foi ocasionada pelo tráfego irregular de uma motocicleta, segundo as testemunhas, o relato das testemunhas, na faixa exclusiva para os ônibus que trafegam na Almirante Barroso, na faixa expressa do BRT, mas também eu acho que nós devemos considerar o excesso de velocidade que a ambulância vinha, porque se ela não viesse com uma velocidade excessiva, muito provavelmente aconteceria o acidente, mas não na proporção que aconteceu. Agora, nesse período de chuvas, você acredita que aumenta a quantidade de acidentes? A chuva é um valor também que pode ser considerado? Com certeza, ela é um fator que contribui para a ocorrência do acidente, mas, no entanto, quando se tem a prática da direção defensiva, a recomendação é que na chuva se redobre a tensão, se reduza a velocidade, se modere de acordo com o nível de chuva. Então, esses fatores aí que vêm contribuir para a ocorrência do acidente de trânsito, eles podem muito perfeitamente ser evitáveis. Por exemplo, se você está conduzindo sobre a chuva, sabe que pode acontecer um fenômeno chamado da hidroplanagem ou da aquaplanagem, que é quando o pneu perde o contato com o solo e passa a circular numa lâmina de água, quanto maior for a velocidade, menor vai ser esse contato, menor vai ser esse atrito. Se ele adequa a velocidade às condições climáticas, muito provavelmente, se houver a necessidade de acionar o freio, esse freio vai responder, o pneu vai responder ao contato com o solo, diferentemente se ele vem numa velocidade excessiva. Em relação às estatísticas, os números realmente confirmam que tem crescido a quantidade de acidentes aqui em Belém ou no estado do Pará? Tem crescido e nós temos trabalhado no sentido de levar, não só para as ações do próprio DETRAN, seja pela educação para o trânsito, seja através das operações de fiscalização, mas também aos órgãos que integram o sistema estadual de trânsito. Nós monitoramos e informamos aos 50 municípios, os quais o trânsito já está municipalizado, chamando a atenção, mas há um problema que nós precisamos trabalhar. É a questão da educação para o trânsito, não como uma responsabilidade exclusiva dos órgãos de trânsito, mas uma responsabilidade compartilhada. E eu lembro muito bem que quando eu comecei a trabalhar no trânsito há cerca de 30 anos atrás, uma das maiores autoridades no mundo na psicologia do trânsito, o professor Renier José Traste, ele dizia que o grande problema no Brasil é fazer a educação para o trânsito voltada para o motorista do futuro, quando na verdade nós temos que educar o cidadão, nós temos que educar a pessoa para que ela possa respeitar as normas e as regras, seja qual for o papel que ela esteja desempenhando, como pedestre, como ciclista, como motociclista, como motorista, como passageiro, e até mesmo como agente de fiscalização educador. Então, falta no Brasil esse histórico de se educar para o trânsito, de termos a compreensão que o trânsito é um espaço de convivência social democrática, com normas e regras e que devem ser respeitadas e obedecidas. Carlos, o Detran tem estatísticas de projeção de aumento no fluxo de carros aqui em Belém, aqui no Estado. O motorista, ele está adequado para esse novo momento, para esse momento que vai acontecer? Marcos, o estudo realizado pelo Detran, ele faz uma projeção que até dezembro de 2015, a frota do Estado do Pará seja de 1 milhão 760 mil unidades veiculares. Mais de 1 milhão vão ser motocicletas e motoneiras. A proporção do aumento da frota de motocicleta é a mesma do índice de acidente. Tanto é que, a nível do Estado do Pará, mais de 60% das vítimas fatais estão na condição de condutor ou passageiro da motocicleta. Então, as nossas vias também, elas já têm uma necessidade de ter um espaço apropriado, como já existe nas grandes metrópoles, de receber esse tipo de condutor e esse tipo de veículo, para que haja até mesmo uma segregação como há em relação ao ciclista, com a criação da ciclofaixa e da ciclovia. Mas é bem verdade que também nós, infelizmente, temos uma característica bem marcante do condutor brasileiro, é a crença na impunidade. Um acidente que aconteceu nesse último final de semana, na Rui Barbosa com a Gentil, o condutor da picape que avançou o sinal vermelho pela madrugada, que estava dirigindo sobre efeito de álcool, que derrubou um poste do semáforo, que colidiu com o táxi, esse motorista estava com a carteira dele caçada, por excesso de pontuação. Então, a gente tem que afinar o máximo possível a ação da fiscalização para coibir, mas por mais que você possa, quanto Estado, colocar a fiscalização, educar, preparar as vias com pavimentação adequada e com sinalização, se essa mudança, se esse entendimento não partir do próprio cidadão, infelizmente, nós vamos continuar a estar comentando sempre o aumento de acidentes de trânsito. Como você mencionou a questão da importância da educação, a gente também pode ressaltar o papel do DETRAN dentro das autoescolas. Existe uma fiscalização para ver como esses condutores são formados para irem às ruas? Isso está sendo pautado agora pela nova gestão do DETRAN, onde o doutor Nilton Ataíde, ele já direcionou para que nós possamos ter um rigor maior, não só no credenciamento, mas, acima de tudo, no acompanhamento desses centros de formação de condutores para ver se eles começam a responder. E uma das expectativas, inclusive de proposição, é que nós possamos fazer o ranking de desempenho desse CFC, avaliar esses CFCs através do desempenho dos seus alunos quando forem realizar tanto o exame de legislação e o exame de trânsito, e resgatar alguma coisa que nós já vivemos no DETRAN. Os CFCs que em três meses tiveram desempenho abaixo de 70% de aproveitamento, eles possam sofrer de advertência até a suspensão das suas atividades. Nós queremos requalificar cada vez mais, não só o serviço pelo DETRAN, mas por quem o DETRAN credencia. E nós entendemos que o condutor, quando ele é bem formado, quando ele é consciente, com certeza absoluta, o seu comportamento vai ser de respeito, não só as normas e a regra, mas, acima de tudo, a sua vida e a vida dos outros. Agora, já que a gente está finalizando, seria importante você destacar ou dar uma dica como especialista em trânsito para esses condutores que estão nas ruas todos os dias, tanto para evitar causar um acidente, quanto ser vítima de um. Larissa, paciência, calma e prudência, nós acreditamos ser comportamentos que podem ser demonstrados no dia a dia. Se você é motorista de ônibus, você está com a responsabilidade de conduzir inúmeras vidas, que alguém que nem sabe quem você é, mas ao embarcar no ônibus desse, diz assim, poxa, eu estou pagando por um serviço e eu espero que esse motorista tenha responsabilidade. Obediência à sinalização de trânsito. Quando eu chego no cruzamento e eu tenho um sinal vermelho para mim, eu tenho que obedecer aquela sinalização de trânsito, mas eu tenho que obedecer também à lei das relações humanas. O direito de passar é do outro, então eu tenho que respeitar isso. O uso do álcool está mais do que comprovado, é uma mistura que não tem combinação nenhuma. Assim também como dirigir falando ao telefone celular ou mesmo passando mensagem de texto, que pelos estudos realizados recentemente, indicam que há uma probabilidade de quatro vezes maior de gravidade do que quem dirige sobre efeito de álcool. Então são comportamentos que, se nós formos analisar o conceito de acidente, ele deixa de ser acidente e passa a ser uma contribuição direta de quem é o agente que está conduzindo o veículo. Assim também como o pedestre que tem uma passarela e não usa passarela, tem a faixa e não usa a faixa. Então é preciso que haja uma mudança de comportamento, uma consciência coletiva de dizer que é o momento de se dar o basta. E para finalizar, eu tenho receio de que isso caia naquela vala comum, de que acidente acontece todo dia e de que pessoas morrem todo dia, de que num futuro bem próximo, nós possamos, Marcos, inclusive perder a sensibilidade de ver um corpo estendido no chão e de não termos mais nem a curiosidade de olhar, de passarmos direto. Aí nós perdemos realmente a batalha contra a morte no trânsito. Está certo. Obrigada, Carlos, pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. A gente lembra que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do 4006-9211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Carlos. Estão abertas as inscrições para um minicurso que vai formar profissionais de saúde sobre o implante cloclear, que é um procedimento realizado aqui em Belém no Hospital Universitário Betina Ferro, da UFPA. O implante permite que pessoas com deficiência auditiva recuperem o sentido da audição. O curso acontecerá nos dias 20 e 21 deste mês e as inscrições podem ser feitas no próprio hospital. E para mais informações, é só ligar para o 32497161. E no mês de abril, Belém será a sede do 7º Congresso Latino-Americano de Geriatria e Gerontologia. O tema do evento, que também é voltado para profissionais de saúde e a inovação científica, sustentabilidade e envelhecimento. O congresso acontece de 9 a 11 de abril no Hangar Centro de Convenções e as inscrições estão abertas no site lat2015.com.br. A Avenida José Bonifácio, aqui em Belém, vai receber ciclofaixa em parte da extensão da via. Tamila Almeida tem mais informações. Marcos será um quilômetro de ciclofaixa que será ampliada até o Santuário de Fátima. A ciclofaixa também trará mudanças na Avenida José Bonifácio, como deslocamento dos pontos de táxi para o lado direito. A sinalização acontece ainda este mês, porém, equipes da CEMOB já estão no local, orientando as residências e os estabelecimentos na via. Tamila Almeida, para o Nazaré Notícias. Estão abertas em Belém as inscrições para cursos de capacitação que serão realizados no mês de abril. Quem tem mais informações é Tamila Almeida. Marcos, as vagas são para os cursos de informática básica e avançada, serigrafia, bolos artísticos, arranjos florais e culinária japonesa. As inscrições devem ser feitas na sede do Fundo Verosol, localizada na Avenida Cipriano Santos, número 40, a partir das 8 horas. São distribuídas seis cenas por dia e as inscrições vão até o preenchimento de todas as vagas. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato através do número 32363722 ou 32362259. Tamila Almeida, para o Nazaré Notícias. Olá, hoje a minha dica de leitura se dá a um grande escritor, teólogo, professor emérito da Unicamp, que nos deixou recentemente, que é Rubem Alves. Ele trabalha, este livro, Variações sobre o Prazer, editado pela Planeta. É um livro absolutamente arrebatador, instigante, que faz a gente refletir sobre a vida, citando filósofos como Bachelard, Barthes, Nietzsche, e também autores como Neruda, como Borges, e o poeta japonês Bachor. Aqueles que tiverem condições, deem uma olhada, abram, leiam e reflitam acerca deste livro, que é Variações sobre o Prazer, de Rubem Alves. E você acompanha ainda nesta edição Belém Terá Ginásio Poliesportivo. Estoque do Banco de Leite da Santa Casa precisa com urgência de doações. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de esporte. Um ginásio poliesportivo está sendo construído aqui em Belém. 80% da obra está concluída e a previsão de entrega é para o segundo semestre de 2015. A obra do ginásio poliesportivo começou em junho de 2013 e está em fase de conclusão. Toda a estrutura metálica já foi instalada, faltando apenas o acabamento. A cobertura é composta por telhas termoacústicas do tipo rolom que absorvem o calor do sol para trazer o maior conforto aos espectadores. O ginásio terá capacidade para 11.970 pessoas, sendo reservados 2% para pessoas com deficiência. O espaço está dentro do padrão olímpico e poderá trazer grandes eventos esportivos e culturais para Belém. As obras estão previstas para serem concluídas até o mês de agosto deste ano, quando os últimos detalhes forem acertados. Nós estamos já na fase de acabamento. Então, estamos fazendo os revestimentos externos, estamos revestindo os banheiros, parte de chapisco, reboco. Já começamos a fazer a parte de pintura, que seria selando as paredes e esperando a chegada aí das cadeiras e os placar. E a parte externa, levantando um pouco o tempo, porque as chuvas nessa nossa região, nesse período, prejudica muito o trabalho de terra-plenagem. Nós temos que fazer a urbanização do ginásio, que é constituído de 224 vagas, estacionamento. Então, essa parte que é os finalmente da obra. O espaço é amplo e terá vários setores para o público presente. No primeiro nível, após o térreo, ele é constituído de lanchonetes, os bares e banheiros, todo indo em volta. E ele tem os vestiários no térreo, os atletas, e será utilizado para a prática esporte com portadores de deficiência. Então, nós podemos fazer o basquete aqui, que em Belém já tem a seleção dos cadeirantes, poderá ser utilizado para essa prática. Ainda não há nenhuma programação para o uso do ginásio, mas o órgão responsável já está articulando projetos. Já está começando a ser alinhavado o que fazer, como acontecer, para que isso aqui seja entregue ao povo, à comunidade, à população, de uma forma bem congrassante. Hoje começam as inscrições para os Jogos Estudantis Paraenses. Estudantes das escolas públicas federais, estaduais, municipais e da rede particular de ensino dos 144 municípios do Estado participarão do campeonato. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, as inscrições para o GEPES podem ser feitas através do site da Secretaria de Educação, que é www.seduq.pa.gov.br até o dia 30 de abril. Podem participar jovens de 12 a 17 anos e os campeões estaduais em 14 modalidades representarão o Pará nos Jogos Escolares da Juventude que acontece nos meses de setembro e novembro ainda em local a ser definido. Tamela Almeida, Paranazaré Notícias. A partir deste ano, o relatório anual que apresenta a qualidade da água consumida em 56 municípios do Estado do Pará passa a ser disponibilizado em formato digital. O documento é elaborado desde 2005 pela Companhia de Saneamento do Pará no formato impresso. A mudança atende a uma portaria do Ministério da Saúde que determina a divulgação detalhada das análises feitas na qualidade da água distribuída. Foram realizadas 92 análises e, segundo a COSAMPA, as características da água estão dentro da margem aceitável pelo Ministério da Saúde. O relatório pode ser acessado no site cosampa.pa.gov.br. A 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Altamira, no sudoeste do Pará, recebeu novos policiais para reforçar o efetivo da região. O objetivo é aumentar a fiscalização na BR-230. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. Nesta primeira etapa, chegaram a Altamira 18 policiais rodoviários federais que devem ajudar nas fiscalizações nas rodovias. A 4ª Delegacia da PRF abrange oito municípios. Segundo o inspetor, a extensão territorial e a falta de efetivo limitava as ações da PRF. Eles se apresentaram em Belém no dia 2 do mês e foi feito o procedimento de canastramento do RH e agora se apresentaram em Altamira para já compor as equipes e trabalhar. Já tem gente já indo para a cidade exatamente agora começar a fazer o trabalho de fiscalização na rodovia. A gente estava aí sem condições de fazer o trabalho de fiscalização. As equipes estavam mantendo posição aqui no posto, fazendo um trabalho muito superficial se refere à fiscalização. Agora a gente vai ter equipes com o efetivo mais ampliado e aí a gente vai conseguir atingir outros pontos que a gente não estava conseguindo atingir. Pontos locais e pontos de fiscalização. Algum tipo de abordagem que a gente acabava não fazendo. A nomeação dos policiais é resultado do concurso de 2013. Em todo o Brasil foram chamados mil aprovados. Flávio Domingues é de Salvador, Bahia e afirma que a chegada deles aqui é para contribuir com a segurança pública nas rodovias federais. É uma enorme satisfação a gente ter a oportunidade de conhecer a cultura paraense, de estar ajudando e dando esse suporte aqui para a comunidade. Agora, depois de tanto estudo, usar todo o conhecimento adquirido para trabalhar em prol da coletividade e da sociedade. A equipe também é composta por policiais femininas. Patrícia Bloch é uma delas. Ela veio de Curitiba e afirma que como mulher foi um desafio ingressar na carreira como policial rodoviário federal. É uma profissão predominantemente masculina, né? Hoje em dia a mulher já está assumindo um posto maior dentro das polícias, mas tem ainda preconceito, mas a gente está aqui para mostrar que a mulher também pode e vai fazer com excelência o trabalho. A nossa academia de polícia foi bem puxada, a gente está bem treinado e para contribuir aqui com Altamira, né? Para estar fazendo um trabalho excelente aqui em Altamira, fiscalização, policiamento, combate ao tráfico de drogas, criminalidade, a gente está preparado. Os policiais já assumiram seus postos de trabalho divididos em equipes. A quarta delegacia ainda deve receber mais policiais que deverão receber orientações quanto a forma de trabalho aqui na região. A Academia Nacional de Polícia Federal trata esse caso com muita atenção, porque o Brasil é um país muito grande e tem muitas, né? É muito diverso as áreas de atuação. A PRF em Altamira tem algumas particularidades, especificamente o caso do Obre de Belo Monte, que tem um trabalho muito focado no transporte de transporte coletivo. Então a gente vai apresentar o trecho para eles, tem uma equipe, tem dois colegas que vieram de Belém exclusivamente para isso, para recebê-los aqui, fazer a ambientação. E a gente vai trabalhar em alguns pontos específicos. A PRF em Altamira vai fazer um trabalho voltado, no primeiro momento, ao trânsito de passageiros, coletivo, veículos coletivos. será realizado aqui em Belém dos dias 22 a 25 de abril um curso de formação de doulas, que são as acompanhantes de parto aptas a dar conforto físico e emocional a parto oriente. O objetivo reforça a importância do parto natural e debate a questão de cesarianas desnecessárias. Em 2013, a atividade de doula entrou na classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho. O curso é realizado pelo Grupo de Apoio à Maternidade Ativa e as inscrições estão abertas no site www.maternidadeativa.com.br O banco de leite da Santa Casa de Misericórdia do Pará está baixo. Com o estoque atual, a instituição não está conseguindo atender nem a um terço da demanda da maternidade. A necessidade de aumentar o número de doações é urgente. Toda mãe sabe o quanto é importante alimentar o filho. Nos primeiros meses de vida, o leite materno é o único alimento do qual eles precisam. Uma necessidade que a Santa Casa de Misericórdia aqui no Pará conhece bem. Nós funcionamos como uma transição importante e segura até que esse bebê consiga alimentar no seio materno de sua mãe. A maternidade realiza cerca de 8 mil partos por ano. 60% dessa demanda são de alto risco e 14% são crianças que nascem abaixo do peso, menos de 1,5 kg. Muitos desses bebês necessitam do leite materno. No ano passado, foram 2.400 internações e apenas 30% desse total foi atendido. No ano de 2014, nós tivemos uma faixa de 2.410 crianças internadas e nós conseguimos alimentar 720 crianças com leite humano, ou seja, um terço. Atualmente, nós estamos conseguindo alimentar, conseguindo atender menos de um terço dessa clientela internada. Antes, o banco de leite recebia cerca de 400 litros de leite materno por mês. Hoje, são apenas 300 litros, o que não atende um terço da demanda. A Santa Casa atende cerca de 200 crianças por mês que necessitam do leite materno. Rosiane está aqui ao meu lado. Ela foi a mamãe que precisou dessa doação. Rosiane, você precisou se ausentar da Santa Casa porque você tem um outro bebê em casa e o seu bebê que nasceu precisou ficar aqui. Isso, eu precisei me ausentar pelo fato do meu filho ter adoecido e meu outro bebê está aqui. Ele nasceu um bebê prematuro e o índice de bebê prematuro é muito grande e o leite materno que temos aqui na Santa Casa não está suprindo a necessidade de todos os bebês que estão aqui. Todas as mães que estiverem assistindo, se elas puderem vir para doar, para ajudar esses bebês, não também os prematuros, mas todos os bebês que estão aqui que precisam bastante do leite materno que é muito importante. Assim como o meu filho precisou, hoje, amanhã, pode ser o delas, o de vocês mães. Então, venham para a Santa Casa, doem, ajude, que vocês estão salvando muitas crianças que precisam bastante. Socorro é de concórdia do Pará. Quando engravidou, descobriu que a gravidez era de risco, mas no dia 9 de março ganhou o seu quinto bebê, o José. Um filho muito aguardado que hoje está na UTI, mas logo deve se recuperar. É para ele que ela está estocando o leite e assim que o filho melhorar, ela pretende doar para outras crianças. Eu estou com uma esperança enorme em Deus, aí estou aqui sentada doando o leite, deixando aqui para o meu bebê e também, se for preciso, eu vou doar para aqueles outros que também estão necessários, porque tem muita criança que fica sem a mãe e aí não tem leite. Quem quiser participar dessa campanha pode entrar em contato com o Banco de Leite da Santa Casa e nem precisa sair da sua residência. Essa mãe se manifestar, vontade de doar, vontade de ajudar, ela pode entrar em contato conosco através do 0800-7272-057. Os bombeiros da vida trabalham de segunda a sexta-feira em prol dessa causa, levando os kits, orientando as mães e buscando o leite doado. O nosso trabalho foi criado, o projeto tem 15 anos aqui na Santa Casa, nessa parceria, com o intuito de diminuir ou incentivar o leitamento materno e diminuir a mortalidade infantil em nosso estado. Doar leite materno é doar vida para um bebê e força para a mãe. Que agradecer bastante, porque elas estão ajudando uma vida, não só o meu, como de todos os outros bebês que estão aqui, que elas continuem doando, porque é uma coisa muito maravilhosa e gratificante de você estar sabendo que você está doando leite para aquela criança ajudando lá na frente a esses bebês. Então, continue, por favor. Só lembrando que quem quiser fazer a doação de leite materno pode ligar para o 0800 727 257, 0800 727 257, ou ainda para os números 4009 2318, 4009 2311, ou 4009 2312. E essas foram as informações de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006 9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!